Música Estamos dentro da estação Já não me lembro mais qual Porque em Onsakaki a gente ficou meio perdido Estou na frente do Mofi Mofi Nudoro Música É um lugar onde já tem aqui Os Cup Noodles, certo? Mas eles tem sabores diferentes A base deles é de legumes e vegetais E você também pode escolher fazer Ou seja, você vai ter o sabor que você quer ali na frente Nós estávamos aqui escolhendo, olhando o menu O que tem pra escolher tal, como que faz as combinações E a moça nos trouxe uma amostra Esse aqui, marronzinho, ó Brown 7 Kisetsugente Ou seja, só vai ter agora no outono Então se você estiver aqui no Japão, estiver perto e quiser Só no outono, tá? Aqui tem batata, beterraba, cenoura E edamame É vagem de soja E vou experimentar agora, ó Tem uns quadradinhos aqui E a base dele é de vegetais Mas você que é vegetariano E achou interessante, toma cuidado Se você vier comprar, pergunta pra moça Se não tem caldo de porco e caldo de frango Que ela disse que alguns tem, tá? Nossa, mas essa colherzinha tá muito pequenininha Mas vai dar É porque é um garfo Ah, é um garfo O caldo é bem cremoso É gostoso Agora deixa eu ver esse quadradinho Bem quadradinho Quadradinho Fofinho Meio adocicado Que estranho Acho que é o meu sabor também, né? Eu gosto de coisas salgadas É gostoso, viu? Eu vou fazer o meu pedido E é bem simples aqui, ó O macarrão é aquele lá mesmo Aí caldo Você pode escolher um dos molhos, né? A sopa Os ingredientes, né? Como eu tinha falado E aí pronto Vai tá pronto O seu Moffo 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 Pede pra ela por bastante Dentro dessas 10 opções aqui a gente só pode escolher 4, tá? Por isso que vem esses daí, olha que bonitinho, Logan Olha lá, ela vai fechando Tá com a tampinha ali Nessa maquininha aqui, ela vai colocar, vai prensar Agora estamos em casa em um outro dia Já se passaram algumas semanas E lembrando ou não, né Eu não sei se eu falei lá ou se eu não falei Porque já passou o tempo Mas o meu, que é personalizado, como ele foi aberto Ele tem uma validade de um mês E esse daqui que o Logan comprou assim, ó Já prontinho, prontinho não, já assim Fechadinho, né, não fez nada Tem uma validade de dois meses A diferença aqui, ó, olhando nas embalagens que eles deram É que o do Logan tem uma caixinha Aqui em cima, eu acredito que sejam Os ingredientes, né Os cubinhos Eu lembro, a mulher disse que são os ingredientes que é pra colocar depois Porque no meu copinho só tem o macarrão O ramen O do Logan nem tem o pozinho, ou seja, talvez Compense então você fazer um personalizado, né E chegou o momento Que eu quero ver qual é a diferença Dos dois aqui Vamos abrir Sai daí Parece um copinho de café Tem escrito aqui as coisinhas que eu tinha escolhido O que que é isso aqui? Óleo Óleo de trufa É um peixe Não sei qual que é Para ficar mais saboroso O que é isso? Manual Vem manual Vem manual na coisa Olha lá, falando dos sabores Isso aqui a gente já mostrou, né Isso aí já vira tudo Como que é a coisa Vamos lá Ah, até que tá bonitinho, né Vamos comparar aqui os dois, certo? Pode abrir o seu, Logan? Não Como foi autorizado aqui a Priti abrir Esse ramen do Logan Vamos lá, Logan Ah, certo Aqui estão os cubinhos Parece também um copinho de café E o do Logan tem Fishing sauce Basil pesto Coloca a tradução aí, Logan Também veio manual Não sei lá, Logan Acho que o seu tá mais leve Vamos abrir Ah, tá Tá mais leve porque Os cubinhos estão aqui Vou abrir aqui, ó Preparar o almoço para o Logan Ah, tá Primeiro, então Vamos colocar o pozinho para você, Logan Você lê o manual? Pra que, manual? É Água Três minutos Tá pronto O seu é o verde O meu A mulher pôs lá Aquele dia É o marrom Ó como é que é o pozinho Cheirinho bom Vai ficar gostoso Bora Cubinho Vamos ver quantos cubinhos tem aqui Queijo, brócolis Queijo, brócolis Queijo, brócolis Queijo, brócolis Queijo, brócolis Vagem, espinafre Abobrinha japonesa E cenoura O seu não tem mais não? Qual que veio mais aí, meu povo? Terminei de contar, preto, cara Daí não vale Do Logan veio dois cubinhos a mais O meu tem 26 E o da pretinha tem 24 Mas é que você pôde escolher Você fez do jeito que você queria Tá aí a diferença do preço Quer dizer, da quantidade de cubinhos no caso O preço foi o mesmo? O preço foi o mesmo, eu acho O preço foi o mesmo, Logan Mas o meu veio menos Agora o processo é normal É só colocar água quente Três minutos Pra você que achava que só tinha cup nudo Não, aqui no Japão País do ramen Quer dizer, não é bem o país do ramen O ramen veio da China Mas toda essa história aí Tem muito ramen aqui no Japão E tem muito mais potinhos de ramen Sem ser cup nudo Tem de várias outras marcas E esse daqui é mais natural Ou pelo menos era pra ser E agora vai água quente E a gente se vê daqui três minutos Agora é minha vez na frente da câmera Eu vou experimentar o meu primeiro Tadakimasu Quer dizer, vamos abrir primeiro, né? Temos que completar com o molinho Tá escrito aqui, ó Finishing Sosso e basil Basil Não sei traduzir Basílica? Aí, ó O cheiro desse basil É forte Acho que é... Não é orégano Será que é orégano? Caramba, como é ruim Não saber as coisas de cabeça Tem que ficar procurando Mas como agora é um vlog Não vou procurar Vai ficar basil mesmo Não, você vai procurar E vai colocar na edição Tá bom Coloca a tradução aí, Loga Segundo manual A gente tem que colocar o óleo E mexer junto Eu não consegui fazer isso Porque eu só tenho duas mãos Então eu vou mexer agora Nossa senhora O cheiro é extremamente agradável Será que é mais saboroso Do que os cup nudozo Que nós costumamos comer? Primeiro Igual eu faço com o ramen, né? Porque isso aqui é um cup ramen Eu achava que tinha diferença De verdade, sabia? Ramen e miojo Mas não Um é cup ramen Outro é ramen Tadakimasu É gostoso E não é salgado Agora vamos ver o macarone Vamos experimentar O macarone Não muda muita coisa Muda só um pouquinho Acho que ele é um pouco mais molinho Mais oleoso, talvez Não sei explicar A diferença é mínima no macarão E agora os cubinhos Vamos pegar Três cubinhos diferentes De uma vez só Sabe como é que chama isso aqui? Habilidade Tadakimasu Consigo sentir o sabor dos legumes Da abobrinha E das outras que eu não lembro o que que era Mas é pra sentir, é verdade Eu gostei É diferente E é bom pra gente poder experimentar coisas diferentes, né? Tem mais um monte aí pra gente experimentar Agora chegou a minha vez Eita Nossa Bem óleo de peixe pra ele Tá cheirando truta? É o cheiro das trutas Como o Logan fez Porque o Logan deve ser profissa já Experimentar o caldo Olha só Tem um gosto meio adocicado Tipo, sabe quando é batata doce Alguma coisa assim? Tadakimasu Ele é bem mole É um pouquinho diferente É um pouquinho diferente, viu Logan Do cup no doce Eu achei Deixa eu ver essa escuba Ah, eu não gostei muito dessa escuba não, Logan Vou pegar mais um aqui Não tá tão ruim não O sabor do cup Momofu Momofu É bem suave mesmo Como o Logan disse Eu gostei bastante do sabor do caldo Ele é bem cremoso Mas esse escubinho aqui que eu escolhi Não tem muito sabor não Sei lá Se o do Logan tem sabor Deixa eu ver se o do Logan tem sabor Não, Logan O seu também não tem não Deixa eu ver O dele veio dois a mais Ah, esse tem O que que é esse? Abobrinha Não tem abobrinha? Eu só achei assim, gente Que ele é um pouquinho caro Não sei se compensa não Depende muito do gosto da pessoa O preço de cada um É 540 ienes Pra vocês terem uma comparação rápida O cup noodle Um mais carinho assim É 240 ienes Então Tá caro? Hummm Tá caro nem? E agora a gente vai almoçar Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo E Se você quiser camisetas oficiais Do Japão Nosso de cada dia O link tá na descrição do vídeo Tem cupom de desconto também Na compra de qualquer camiseta do site, hein? Aproveita Mata, né? Bye, bye Bye